E aí moçadinha, tudo beleza? Bom, gente, vamos continuar aqui nossa história falando de dengue, né? Então nesse vídeo vamos falar da classificação do paciente, tá? Então o paciente ele é classificado em quatro grupos, que estão aí as letrinhas, ó. Então a gente tem grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Essa classificação vai de acordo com a gravidade que o paciente está apresentando, tá bom? Então vamos entender um pouquinho aqui, ó. Eu tô pequenininha aqui porque eu fiz, tô ocupando todo esse espaço de baixo pra gente colocar tanto o que a gente considera pra classificação, o critério de classificação em cada grupo desse e o manejo, tá? Que geralmente é feito. Então é o seguinte, ó. O grupo A é aquele grupo sintomático, né? Que tem aqueles sinais e sintomas que a gente falou, né? Que a gente geralmente utiliza até pra considerar um quadro suspeito de dengue, né? Então o indivíduo tem febre, mais vômito, mais peteque. O indivíduo tem febre, mais dor muscular, dor de cabeça e peteque. Enfim, é aquela combinação de sinais e sintomas que eu comentei com vocês, né? Quando a gente vai considerar o quadro suspeito. Então grupo A, grupo sintomático. Tem sinais e sintomas, ou seja, não foi feita a confirmação através de diagnóstico laboratorial, só foi feito exame físico e anamnese. O grupo B, a gente classifica quando ele tá sintomático, né? Com febre, mais dois ou mais daqueles sinais e sintomas. E tem a prova de laço positiva, ou seja, adulto com mais de vinte petequias por campo e criança mais de dez, tá? Além disso, a gente pode também considerar, com a prova de laço positiva, quando o paciente também é gestante, ele entra no grupo B, então ele tem a sintomatologia e é gestante. Ele entra no grupo B ou apresenta comorbidades, tá? Também vai ser classificado dentro do grupo B. Mesmo quando a prova de laço aí, nesse caso, não dá positivo, a gente também classifica aí, porque são pacientes muito sensíveis, né? Que podem manifestar a forma grave muito rapidamente. O quadro pode piorar rápido. Tem uma progressão rápida. Ok. No grupo C, a gente considera o indivíduo sintomático, com prova de laço positiva, ou sintomático gestante, ou sintomático com comorbidade, mais um sinal de alarme. Quais são os sinais de alarme, gente? Principalmente aumento do hematócrito e queda de plaqueta, tá? Então, pra poder classificar no grupo C, necessariamente a gente tem que avaliar hematócrito e plaqueta, fazer exame de sangue. Fora que a gente viu lá hipotensão postural, que pode estar aí, apresentação já de hemorragia, aí já vai... Mas esses dois aí são os principais sinais de alarme que a gente considera, tá bom? E no grupo D, que vai ser o grupo mais grave, é quando a gente vai ter tudo isso, mais um sinal de gravidade. O que é o sinal de gravidade, gente? Então, o grupo D vai entrar quem tem os sinais e sintomas, as provas de laço positivo, ou quem tem os sinais e sintomas distantes, ou sintomas com comorbidade, mais um sinal de alarme, ou seja, hematópto alto ou plaqueta abaixo, ou os dois juntos, e mais um sinal de gravidade, que são aqueles três P's. Lembram? O que são os três P's, gente? Pressão arterial, queda de pressão arterial, a gente vai ter pulso filiforme, que é aquele pulso fraco, rápido e fraco, e a gente vai ter redução da perfusão tecidual. Então, o indivíduo vai apresentar extremidades frias, tá? Então, são os três P's, são os sinais de gravidade. Então, ele entra no grupo D. E aí, qual vai ser o manejo? Vai ser diferente pra cada um. Então, se o indivíduo só tá sintomático, né? Geralmente, vai fazer o quê? Manda pra casa, né? Faz uma prescrição de hidratação via oral, então, vê, ó, via oral, 60 ml por quilo por dia, durante 48, até 48 horas, após o término dos sinais e sintomas. Então, a pessoa tá com febre, tá fazendo a hidratação e tal, e aí, quando terminar esses sinais e sintomas, ela ainda mantém essa hidratação por mais de 48 horas, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, no indivíduo aí de 70 quilos, vai dar mais de 4 litros de água por dia que o indivíduo vai ter que ingerir. Isso tudo pra impedir o agravamento da situação, que é aquela hemoconcentração que a gente viu, que ela é chave no processo. Além disso, é receitado aí, né, um antitérmico e um analgésico pra poder fazer o controle de sinais e sintomas pra pessoa não ficar tão desconfortável. Então, a gente vai ter principalmente dipirona e paracetamol. Próximo vídeo eu vou falar sobre os medicamentos, tá? Por que que tem alguns que não podem? A gente vai falar um pouquinho deles. Então, beleza. O indivíduo que é classificado no grupo B, o paciente de grupo B, ele vai ficar sob observação no PS, no pronto-socorro. Vai ser dada hidratação oral pra ele, no mesmo volume, tá? Na mesma dosagem, 60 ml por quilo, tá? E coli sangue, faz hemograma. E aí no hemograma vai ver. Como é que tá o hematócrito? Tá normal? Se o hematócrito tá normal, ou seja, não tá alto, porque o negócio dele é ficar alto que o bicho pega. Tá normal? Tá de boa? Tá tranquilo? Ah, então ele é classificado como grupo A. Vai pra casa e mantém, faz todo esse ritual aí do grupo A, tá? Agora, o hematócrito deu alto. O hematócrito alto é o que, gente? Um sinal de alarme. Então ele vai ser reclassificado no grupo C. Beleza. E aí o que que vai acontecer com ele? Ele vai ser internado, tá? Vai ser internado em enfermaria, em leitos de enfermaria. E vai receber hidratação endovenosa ou intravenosa. Ou seja, na veia. Através de infusão de soro. E essa hidratação, ela vai ser aqui numa dosagem de 20 ml por quilo por duas horas, tá? Essa dose é uma dose chamada dose de resgate. Por quê? Faz essa hidratação, essa reposição volêmica pra tentar baixar o quê, gente? O hematócrito. A ideia é essa. Porque o hemoconcentrado vai ajudar a produzir estrago dentro do sistema cardiovascular, dentro dos vasos sanguíneos. E isso vai levar a extravasamento, vai levar aquela coisa toda que a gente falou. Então tem que evitar isso, por isso tem que hidratar. Tem que jogar volume pra dentro. E aí faz isso por três vezes, né? E aí depois faz um 25 ml por quilo durante seis horas. Beleza. Paciente melhorou? Ficou bom? Positivo ali é de bom, né? Ah, melhorou? Beleza. Vamos. Ele vai ser reclassificado pro grupo B. E aí ele vai fazer de novo, né? Vamos ver o hematócrito, o hematócrito normal e tal. Ele vai pra casa, recebe alta e vai embora. Então esse melhorou é verificar o hematócrito, né? Então essa hidratação reverteu esse aumento do hematócrito? Ele voltou ao normal? Beleza. Ela vai ser reclassificada pro grupo B e logo depois vai ficar sendo monitorada e vai pro grupo A e vai embora. Tá ok. Mas não, piorou. Não tá, não resolveu nada. O hematócrito continua baixo. Então ela vai ser classificada no grupo D. Porque daí ela começa a desenvolver o quê? Os três P's. Tá bom? A pessoa necessariamente vai passar por cada um deles assim na sequência? Não. Ela pode chegar lá já no grupo C. Hematócrito alto, plaqueta baixa. Ou seja, naquela situação complicada. Ele tenta fazer a reversão. Não adiantou, vai pro grupo D. Ou ela já chega no grupo D. Apresentando os sinais de choque, os três P's. Queda acentuada de pressão arterial. Pulso fraco. E a perfusão tessidual reduzida. Então ela já tá num estado já bem grave. Já vai ser internada e vai ser internada agora em imunidade de terapia intensiva. Tá, gente? Vai receber, continua hidratação venosa. Se ela já tava no C, se ela já chegou no D, entra com hidratação venosa. A gente vai ter aqui infusão de soro de 20 ml de soro por quilo do paciente em 20 minutos. Olha lá. No grupo C era em duas horas esse volume, né? Essa dose aqui é em 20 minutos. Durante três vezes. Por quê? Porque aqui a gente tá fazendo um ataque. Uma dose de ataque pra tentar tirar o sujeito que ele tá numa situação muito, muito grave. Tá bom? Bom, melhorou. A gente conseguiu reverter. A pressão tá boa. O pulso tá mais forte. Né? A pessoa já não tá tão fria. Ela já tá com uma perfusão melhor. O hematócrito tá mais baixo. A plaqueta tá um pouco mais alta. Vamos imaginar aí. Muitas vezes a plaqueta pra reverter. O hematócrito reverte hidratando. Plaqueta tem que fazer muitas vezes transfusão de plaqueta. Tá? Melhorou. Ele vai pra onde? Grupo C. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai passar por todo esse processo. Ele vai sair da UTI, vai pra enfermaria, continua recebendo soro. Só que agora, por duas horas, esse mesmo volume. Aí até ele... Aí vamos ver. O hematócrito agora tá melhor um pouquinho? Vão pro grupo B. Aí assim até chegar no grupo A. Tá? Vai passando por todo o protocolo. Não. Não adiantou. A pressão continua baixa. Né? Ele tá num quadro que não tá revertendo. E aí tem que fazer o quê? Aqueles procedimentos de reversão de estado de choque hipovolêmico. Né? Que é o que tá acontecendo aí. Ele tá tendo uma redução de circulação. Ele tá tendo um colapso cardiovascular. Provocado por uma redução de volume. Né? Que aconteceu devido ao extravasamento por conta do processo inflamatório na frente vascular. E aquela história toda que a gente viu no vídeo de fisiopatologia. E aí pra reverter, a gente tem que botar uma substância vasopressora. Pra tentar aumentar a pressão arterial. Pra daí aumentar a circulação sanguínea. Que geralmente se usa noradrenalina. Tá? Então, quadro grave aqui. Tenta reverter o choque pro indivíduo não morrer. Então entra com noradrenalina. Faz também infusão de albumina. Pra melhorar a pressão alcoótica. Pra tentar adrenar esses líquidos que estão nas cavidades e nos tecidos e tudo. E aí isso aumenta. Ajuda no aumento do volume. Então vai entrar com outras estratégias pra tentar tirar ele desse quadro grave. Tá bom? E aí se ele sai, ele volta pros outros grupos, assim, de maneira sucessiva, como a gente falou. Bom, gente. Então a gente fica por aqui. E aí no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os medicamentos. Que podem e que não podem. Pra fazer o controle de sinais e sintomas. Já que a gente não tem medicamento que mate o vírus. Porque a gente também entra também muito pra controle de sinais e sintomas. Tá bom? E aí a gente se vê no próximo vídeo.